Dando sequência no noticiário policial, uma motorista foi presa em flagrante com cocaína escondida no painel do carro. Conta pra gente, Kery Martins. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 18 quilos de cocaína na noite desta terça-feira em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram um veículo com placas de tubarão interior de Santa Catarina. A motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe. Após fiscalização no veículo, os agentes federais encontraram tabletes de pasta base de cocaína escondidos em um compartimento do painel do carro. Questionada, a condutora disse que recebeu o veículo com a droga em dourados e deveria entregá-lo em aparecida do tabuado. O serviço seria para quitar uma dívida de jogo. A condutora, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Três Lagoas.